Cuidado! Se você sair o segundo e o primeiro lugar, ok? Vamos então! A primeira pessoa que pode dar um passo em frente é... Paulo Luz! Nuno Sousa! Ok! A próxima pessoa que pode dar um passo em frente é... É... Rita Santos! E a terceira pessoa que pode dar um passo em frente é... Cítia Rocha! Cítia Rocha! Cítia Rocha! Cítia Rocha! Cítia Rocha! Vamos lá então! Ok? Ok! Em terceiro lugar ficou Nuno Sousa! Vá, Nuno, Nuno, vá, agora eu preciso limpar a Marica, vou fazer o primeiro lugar, vá, sei lá, sorriso! Nuno, vá, sorriso! Pronto, uma destas duas foi a vencedora, eu vou dizer logo quem foi a vencedora e automaticamente é que fico em seu lugar mais feliz! E em primeiro lugar neste grande talent Miguel Torga de 2002 ficou Rita Santos! Obrigado! Obrigado! Não, não, senhora! A Lucia! Ele é por uma bela. A Lucia? A Lucia. A Lucia. Ah não, a pessoa foi Rita, tá, a 22 América. Sim! Tudo está bem! É sim! Santa Rita! Vamos dar uma fotografia, nós, nós, vocês não, tomem, portanto, vamos dar uma fotografia. Vamos dar uma fotografia, nós, 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 nós,